Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vivi sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sorrir, vem colorir, solar Vem esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem me traz Quem entender o que ele diz Nos diz, nos gestos, um jeito Pronto do piscar dos cílios Que convite do silêncio exibir Em cada olhar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Qual coisa outra qualquer Além De não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e ardeu No fogo O gelo O gelo vai queimar Pra você guardei o amor que aprendi Vem dos meus pais O amor que tive e recebi E hoje posso dar livre Feliz Céu cheiria Na cor Que o arco-íris Risca ao levitar